Olá, meu nome é Esdras Garcia Alves, sou professor de Física do IFMG Congonhas e coordenador do projeto de pesquisa Desenvolvimento de Experimentos de Física, uma alternativa às empresas do ramo de materiais para laboratório, que conta com a participação do estudante do curso de Licenciatura em Física, André Lucas Matael Santos. O projeto tem por objetivo o desenvolvimento de experimentos de baixo custo que possibilitem boas explorações quantitativas. Esse tipo de equipamento costuma ser bastante caro nas empresas que comercializam experimentos didáticos. Considerando o atual cenário de costas de recursos que nós temos vivido nas instituições, tem se tornado difícil comprar bons equipamentos. No sentido de contornar este problema, temos utilizado a infraestrutura de oficinas do campus para a produção de experimentos. Já elaboramos uma versão do efeito fotoelétrico, estamos trabalhando no desenvolvimento de um interferômetro de Michelson e de uma montagem para o estudo da indução eletromagnética de Faraday.